E daqui a pouco estaremos neste palco para esquentar, detonar a galera aqui de Vitória de Santo Antão, Irá Caldeira, que está aqui ao meu lado e vai conversar um pouquinho comigo. Irá, daqui a pouco você vai detonar aqui, não é? Com certeza, né? Estão se organizando lá, está todo mundo já preparando e o bicho vai pegar, viu? Muito forró daqui a pouquinho, hoje o show completo, trouxe o grupo de balé, pessoal que dança, dança popular, vai ser um show bem bonito. Daqui a pouco a gente vai mostrar um trechinho aí de Irá Caldeira. Agora aproveitar a oportunidade e falar sobre o seu novo CD, seu novo trabalho. É um trabalho que, é o disco que você lançou recentemente, só composições de mulheres femininas, não é isso? Exatamente. É um projeto que foi aprovado pelo Fundo Cultura no ano passado, 2008. E pela primeira vez na história da música brasileira, a gente está tendo a oportunidade de venceria de um só CD, canções de mulheres compositoras. Chama-se Irá Caldeira apresenta, Marias das Dores da Luz, Mulheres Compositoras do Nordeste. São 16 faixas, 16 canções e são 17 compositores. E como é que está a aceitação, pessoal? É um projeto fantástico. Eu acho que quando um projeto é feito de forma que muitas situações são privilegiadas, ele tem já um percentual grande de chance de ser bem sucedido. Então, um projeto desse, eu acho que eu, como intérprete, ganho, que eu tenho a oportunidade de cantar canções diferentes da que eu canto no dia a dia. Então, é um CD descompromissado com a parte de ritmo. Eu canto os meus forrós, meus shorts, meus baiões, acentuadas, canções, caripó, sambas. As compositoras, principalmente as que não cantam, que elas têm condições de ver inseridas, de ver cantadas as canções delas, né? E as pessoas, o povo, de uma forma geral, que tem acesso a essas informações. Tá bom. Então, tá aí Irá Caldeira, conversando com a gente aqui nos camarotes VIPs da Cavalgada Feste. E daqui a pouco vamos assistir um trechinho aí de Irá Caldeira. Vamos lá. Irá Caldeira. Irá Caldeira. Irá Caldeira. Irá Caldeira.